E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, jovens! Hoje lança a temporada 5 e a gente, como é que como? A gente tá aqui ostentando, só... Vamos comprar e liberar tudo do passe de batalha da temporada 5 desse vídeo. Eu sei que muitos de vocês ficam curiosos, então a gente já vai liberar tudo o que tem disponível logo de cara! Demorou? Já tem muita novidade nessa temporada, eu tô muito empolgado. Acho que Fortnite é o jogo favorito de muitas pessoas hoje em dia, e eu tô muito, muito, muito hypado. E velho, vamos tryhardar horrores, inclusive, creio que já estarei ao vivo lá no Facebook agora. Então tem o link aí no topo da descrição, que é o fb.gg barra patifegames. Clica aí e vai lá, porque eu devo estar ao vivo jogando Fortnite agora mesmo, combinado? Então vamos embora pro passe de batalha. Assim que você abre o passe de batalha, já tá aparecendo essa cena aqui maravilhosa, né? Então como funciona, joga pra subir o seu nível, quanto mais você joga, mais recompensas. Submarine de nível mais rápido, concluindo desafios semanais. Gain até 100 recompensas avaliadas em mais de 25 mil V-Bucks. Leve em média de 75 a 150 horas de jogo. Você pode comprar o passe durante a temporada por 950. O que vem dentro? Tem aqui, então, todos os bônus e os brinquedos. Eu vi que aparentemente tem coisas pra fazer lá no lobby. Estou bem curioso para entender o que está acontecendo. Mas, é... Ué? Tá bom, vambora. Aqui eu vi uma mesa de som e extrai. Beleza, então. A gente já começa com o nível 6, que libera até a reverência, né? Então a gente tem mais algumas coisinhas pra liberar. Mochilinha, aqui no passe de batalha básico. Mas o que a gente quer mesmo é o passe de batalha completo. Que é esse aqui de baixo, que vem com todas as proteções. Que libera tudo. Qual que é o Master? Bom, não vamos ver. Vamos deixar pra curiosidade, né, jovens? Mas vamos começar aqui comprando o passe, que a gente já pode comprar o pacotão de batalha, que já vem com 25 categorias. Então a gente clica aqui e compra por 2.800 V-Books. Passe de batalha aprimorado. Nice. Então já vamos começar. Já liberou 50 XP. Bônus XP pros amigos. Nossa, que skin bonita caçadora. Parece a Aloy, não parece um pouco da Aloy? Gostei. Aí vem o Atemporal. Essa aqui já está fazendo sucesso, que é uma skin lendária, muito bonita também. Vem o Desafios do Passe de Batalha, ok? Isso aí era mesmo que tinha que vir. Bônus de XP, mais bônus de desafios. Beleza. Pichação nova. O próprio nosso da hora também. Ok, zoado. Você aconselhou. Outro ícone. Navio Viking. Aí vem o brinquedo. Quero ver depois o que é esse brinquedo, que é a bola de basquete. Eu quero testar isso aí. Emblema nórdico. Nexão. Ícone de estandarte. O Balonreta. Bonitinho. Eu tenho aflição porque essas bexigas aí, quando você brinca, elas explodem e arrota. Se bem que eu fui monitor, né? Adorava fazer escultura de balão, mas elas estouravam. Nossa, que lindo! Adorei as lanternas. Depois a gente tem que dar uma olhada novo no mapa. Tem muita coisa pra fazer. Como eu falei, estaremos ao vivo no Facebook. fb.gg barra patifegames pra mostrar as novidades. Do traje acelerado, a versão feminina daquele traje que já tinha lá do piloto. Olha que linda essa pixel art, velho. A bola de golfe, que é outro brinquedo. O estandarte da caçadora. Nossa, lindo demais. Porca de roda. Pra minazinha ali da... Beleza. E vamos começar a comprar as categorias, jovens. Pra ser mais rápido, a gente vai comprar logo todas as categorias e vai ver só os desbloqueios. Ai, meu bolso, olha como dói. A minha carteira chorando. Chorando pra comprar setenta e... Não, sessenta e oito é o que dá pra comprar. Vamos comprar tudo. Vai, vambora. Não vou pensar. Ah, mas não vai mostrar o que eu liberei coisa por coisa? Pô, que chato, velho. Então a gente tem que explorar. Do 25 em diante, a gente vai ter que explorar, certo? Até aqui a gente já viu. Ah, o asa... Tchá, gostei dessa aqui. Bonito, bonito. Vamos pro próximo. Tem o Runas. Puta. Nossa, dá pra fazer o kit completo da guerreira. Tem o Andarilha Praiana também, que é bonitinho. Tem a Asa Delta da Conquista, que é um navio viking. Que foda. Nossa, eu vou jogar muito de viking. Você tá maluco. A minazinha viking é muito da hora, velho. Presidiar. Olha, mano. O Skimpatiff tem um papel de parede agora. Que coisa linda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É o nosso... É só pensar, moleque. 2 mais 2 igual a 4. Que da hora. Vários memes muito bons. Tem o erro do sistema. O escudinho, a retaguarda. Da hora também. Pichaçãozinha. O ícone do estandarte, a bolinha de golfe. Temos mordiscadinha laser. O que é isso? Não, mano. Eu vou ter que subir a mesa. Sobe a mesa porque a gente vai dançar nessa bagaça aqui. Isso aqui não dá, velho. Sobe a mesa. Não dá, mano. É muito da hora. A gente vai ter que fazer esse vídeo aqui em pé, irmão. Tá maluco. Não, vocês tão maluco. Vocês tão maluco. O passo de batalha é cheio das dancinhas da hora. Por que adianta a gente liberar as dancinhas no jogo e não mandar a dancinha aqui no vídeo? Não é não, irmão? Deixa eu subir aqui um pouquinho a câmera. Tá bom, assim. Eu abaixo um pouquinho aqui, ó. Sobe que esse aqui é assim, ó. Tá, 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 tá. Ah, moleque. Aí sim. Porra, tá irado, tá irado. Vamos pra próxima. Vai me cortar um pouquinho, mas porque eu não vou ajeitar a câmera agora, não. Eu vou apanhar. Presságio bonito também. Da última skin. Da última temporada. Cristais de gelo. Nossa, velho. Mano, esse eu queria muito ver. É o Blackbeard, irmão. Se você viu que o Blackbeard tá no Rainbow Six, por que que o Black do Forte Cidade, por que que fizeram isso aqui do Blackbeard? Ih, ele chama Marreta. Demolindo as competições, parte do conjunto Forças Avançadas. Mano, é o Blackbeard. Isso aqui pra mim é o Blackbeard, não é o Blackbeard? Eu tô muito louco. Pra mim é o Blackbeard. Vambora. Tem grafite nórdico. A bola de praia, que é um dos brinquedos que colocaram essa sisma. Eu não sei porquê. Depois a gente vai descobrir o que é isso. Resgate Boom. Gostei também. Ó, skin nova. Recrutinha. Recrutinha. Bonito também. Bonito. Gostei da skin. Skin bonita pra cacete, velho. Detalhíssimos no máximo. Bandoleiro, papel de parede. Já assistindo o bandoleiro, mas aqui é muito bonito também. Bola de basquete chique. Essas bolas de basquete eu não tenho nada. Que que é isso aqui? Ó, ó. Ah, mano, as danças tão muito boas, velho. Só... Gostei. Essa é da hora também. Essa é da prazerança. É bem difícil. Ó, dá uma batidinha. Pá, joga pra um lado. Esse passo é muito louco. Ó, como ela vai. Quebra a cabecinha. Joga pro ladinho. Vai. Tá. Tá. Ô, mano. Muito bom. Você tá maluco. Caraca. Olha a skin Ragnarok, velho. E ela é personalizável. Mentira. Tem ele, tipo, mais simplão. Tem ele com a franja. Tem ele com a armadura. Tem ele com a roupa completa de... Nossa, moleque. Olha isso. Desbloqueei em 500 mil XP. Caraca, moleque. Tá, aí aqui agora, então, tem os brinquedos. Esse é bem legal. Então, tipo assim, aqui, né? Vou colocar a bola de basquete, a bola de golfe e a bola de praia. Por quê? Porque as três vão entrar. Bola de basquete, bola de golfe e bola de praia. Acho que esses três não tem muita opção, né? Esses três tem que estar presentes. Ó, esse skin aqui... Ah, ela também é personalizável. A temporal? Ah, mano. Para. Olha, tem ele com máscara. Velho, eu vou ficar muito viciado nisso aqui, meu Deus. Mas, mano, mas a minha... Ó, eu vou... Putz, eu vou ter... Caraca, agora vai ter favoritas. Essa é a favorita. Cadê a outra? As outras se liberou. Essa aqui não é para qualquer um, né, mano? Olha, velho, que skin bonita. Mas, não, mas é que eu quero... A que eu mais gostei desse passe, por incrível que pareça, é roxinha, velho. Essa skin é muito irada, bicho. Meu Deus, a caçadora. Cara, que skin bonita. A orçã azora, eu comprei nem usei, ó. Essa aqui também é bem bonita. Ó, Blackbeard! Ó, Blackbeard, cuzão! Tá maluco, velho? Tem muita skin bonita, mano. Muita skin bonita. Bom, eu provavelmente vou jogar com ela a princípio. Ela não tem detalhes, né, não? Deixa eu ver o que eu posso mandar. Ó, a capinha fica da hora. Mas, não, ela tem o próprio escudinho dela, né? Essa aqui fica legal, porque ela já tinha uma skin próxima, mas eu não sei. Eu não entendo das artes. Talvez seja... Não seja arte, enfim, já... Ela veio com o escudinho, não veio? Cadê o escudinho da mina, velho? Também não é esse. Será que ele tá como lendário? Ué, mas... Ela veio com o escudinho viking, não veio? Ué, eu tenho certeza, eu não tô vendo ele. Não é esse, é outro. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é o escudinho viking dela. Das picareta nova não vai ser a de balão, né? Não vai ser essa. Não, essa aqui é da sessão passada, que eu não sei, porque ela é feia de doer. Bom, pra ela dá pra usar o machadão também, né? Esse martelão é um tático. É o do... É o do... Caralho é legal pra marrer isso aqui. É, pra ela provavelmente vai ter que ser... Sei lá, um desse aqui vai ficar legal, imagino eu. Ahn... Porra, não. E aqui tem o navio viking, que é irado. Nossa, o navio viking é muito da hora. Olha, pra descer, você pode colocar tantas runas. É, tem que ser... Acho que as runas é o que mais combina, né? Ou o raio, o raio também fica legal. Papo higiênico, essa aqui eu nem tinha visto. Nossa, mano, muito lindo esse passe, velho. Eu vou colocar as runas, vou deixar full temático viking, mano. Aqui, ó. Nossa senhora, que coisa linda, jovens. Ó, eu tô abaixadinho assim, porque a mesa subiu, mas a câmera não. Depois eu podia subir mais a mesa. Sei lá, depois eu arrumo isso. Manos, a gente tá terminando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Dá falta umas dancinhas novas também. Ah, mano, mas tem muita coisa nova aqui, né? Cadê? Essa é uma das boas, essa dancinha é muito boa. Cadê? Limpando o ombrinho. Essa eu gostei também. Você tá maluco, mano, e crazy. Olha essa. Então, manos, eu vou testar tudo e vou trazer mais conteúdo. Estarei ao vivo, explorando e treinando loucamente nesta DLC incrível lá no fb.g.g. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Espero vocês no Fortnite, cuzão. Vambora, Dorsi Zonova. É nóis, um beijo, até a próxima e valeu.